Olha gente que delícia a chuva aqui em Rio das Ostras Pra quem gosta né, porque eu gosto mesmo é de sol Eu amo sol, porque eu amo estar na praia fazendo minha caminhada Olha lá gente, o morro branquinho de chuva, branquinho, branquinho Nós temos um terreno gente lá ó, lá perto daquele morro lá, tá vendo? Lá é zona rural, tá vendo? Nós temos um terreno lá Terreno maravilhoso, enorme, muito grande, gostoso, que o marido ama né gente? Eu já gosto, eu gosto da cidade, o marido gosta de roça Então ele tinha que ter um pedacinho de chão na roça Olha a chuva, mas eu gosto de roça também Gosto de ir lá pra passear e colher os frutos, as frutas e voltar pra casa Olha a chuva, olha só como é que o céu está carregado gente, olha Olha, 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 tudo escuro Tá vendo gente? Chovendo mesmo aqui em Rio das Ostras Olha a chuva gente, mas é bonita a chuva né gente? Ali o colégio Google Quarto do meu neném que tá aqui ó Olha só como gosta de chuva, ele não está usando o computador Mas ele deixa a tela com um vídeo de chuva Pra ele ficar ouvindo chuva enquanto ele dorme Olha gente, olha a chuva ali, o colégio Google gente Resolve, na Google Olha, olha, olha minhas plantinhas como estão amando a chuvinha Que elas nem estão pegando mais o arzinho, a fresquinha sabe? Da chuva já refresca E tem um gatinho dormindo ali gente, na casa do vizinho Olha gente, aquele branco que vocês estão vendo lá Tá vendo? Lá na frente Já é o mar Não dá pra ver o mar porque está branquinho de serra sal Olha minhas plantinhas Olha, olha, olha Olha gente Elas agradecendo a chuva Nem um pitbull aqui embaixo Tá vendo gente? Ih, está aumentando a chuva Olha a chuva Olha a chuva Olha a chuva E o marido está trabalhando nessa chuva Ai meu Deus, protege meu marido Protege meu marido, Senhor Em nome de Jesus Olha gente Olha gente A chuva Olha a chuva, gente Vou levar vocês lá atrás Pra gente ver a chuva Lá de trás, gente Vamos ver a chuva lá atrás Vamos ver a chuva Meus gatinhos estão aqui dormindo Simba está aqui na cadeira Hello, Simba Tudo bem aí, Simbinha? Simba está aqui dormindo na cadeira Gente, botei a câmera assim Mas vou botar assim agora E Mufasa aqui Oi Fafasa Dá um hello aqui pra turma Fafasa não quer ideia não Fafasa está com preguicinha Então gente, vamos ver a chuva aqui atrás Olha só gente A chuva aqui atrás Olha, 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 olha Como está chovendo, gente Aqui atrás dá pra ver melhor a chuva Sei lá Olha só, está vendo, gente? A chuvarada Olha a chuva Olha as minhas plantinhas Agradecendo Olha as plantinhas Amando meu pé de acerola Que está amando, está carregadinho de acerola Então eu tenho frutas na cidade Tem ali um pezinho de acerola E tem também um pezinho de tangerina Maravilhosa, gente Olha a chuva, gente Olha como está chovendo Aqui em Rio das Ostras Olha, olha, olha Vamos ver aqui no corredor Olha, gente Muita chuva, né? Vamos lá pra frente Que agora acho que está melhor De ver lá na frente Vamos ver lá na frente, gente Vamos ver lá na frente Ah, gente Eu coloco aqui esse portãozinho, ó Pra poder segurar os gatos Pra eles não descerem Porque lá embaixo tem pitbull Tem dois pitbulls E uma vira-lata Os pitbulls se dão muito bem com os gatos Mas a vira-lata, ela taca Nós não confiamos na vira-lata com os gatos Que é a Eva Mas os pitbulls não Os pitbulls, eles foram criados com os gatos Eles gostam dos gatos Agora a vira-lata Nós tiramos ela da rua Nós resgatamos ela da rua E trouxemos ela já idosa pra cá Então, ela não se acostumou com os gatos Então ela ataca Porque eu já vi ela atacar Ela fica furiosa quando vê gatos na rua Então nossos gatos ficam aqui nesse andar de cima E eles ficam lá embaixo, os cachorros Aí nós colocamos esse portãozinho aqui Mas o Simba, como eu já falei com vocês O Simba é muito elétrico O Simba, quando eu coloco esse portão aqui em cima O Simba, ele vai Eu gosto de colocar o portão aqui nessa parte de cima aqui Sabe, gente? Mas aí o Simba sobe aqui E daqui o Simba pula pra lá Aí eu coloco o portão lá embaixo Aí o que o Simba faz? Ele passa ali por aquele cantinho Ou passa por esse cantinho Ou desce aqui Ó, gente, não sei mais o que fazer pra segurar o Simba aqui embaixo Ele vê aquela plantinha lá embaixo Ele desce e vai lá pra comer as folhinhas das plantas Quando a gente não espera O Simba já está lá embaixo comendo as folhinhas das plantas Olha, gente, que gracinha que meu filho comprou pra eles Colocou aqui pra eles se coçar na porta Ó, que legal, né? Isso aqui, ó Eles pegam, passa com o corpinho deles aqui Aí se coçam Mas eu creio que deveria ter ficado mais um pouquinho em cima Porque aqui coça muito embaixo Neles Aqui, colocou aqui também nessa porta Que aqui é o quarto deles Nosso filho mais novo, Juan, se casou Ué, cadê o papaz? Juan se casou Aí esse quarto aqui ficou para os gatos Então esse aqui é o quarto deles Para eles dormirem no quarto deles Porque se não eles dormem no nosso quarto E não... Aí não tem lugar na cama pra gente Né, gente? Então vamos lá na frente Ver como é que está a chuva Aqui na frente, gente Uhul! Olha só como é que está, gente Choveram muito aqui em Rio das Ostras Olha que lindo Eu gosto... Olha só a água descendo, gente Na rua, ó Tá vendo a água descendo? Eu gosto muito de filmar a chuva, gente Olha só que lindo Minhas plantas amam Amam, 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 amam E eu amo filmá-las Mas eu queria que vocês gostassem mais De assistir meus vídeos, né? Porque vocês quase não assistem meus vídeos Mas mesmo assim eu gosto de postar Tem sempre alguém que goste E quem sabe, né? É um dia vocês passem a gostar De assistir os meus vídeos Olha só, gente Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Amo a chuva Agora tá dando uma estiadinha, tá vendo? Olha a chuva, gente Então eu vou parar um pouquinho por aqui, gente Parar um pouquinho Essa árvore aqui que está pelada Daqui a pouco ela vai estar, sabe? Branquinha de flores Olha só, no mesmo tempo que elas estão peladas Elas estão cheias de flores E de repente as flores caem Já estão peladas de novo Eu quase nem percebo Eu só percebo Mesmo que elas estão floridas Essa minha aqui embaixo Vermelha Eu acho que tem em todas as regiões Ela dá flor o ano inteiro Ela tomou esse portão todinho Essa grade toda de flores E... Mas o vento É que venta muito Aí quebrou um pouquinho Aí dei aquela podada, né? Dei aquela podada nela E plantei Coloquei os galhos que vão quebrando Eu vou espetando novamente no chão E elas vão nascendo novamente Gente, eu amo planta Amo planta Olha a chuva, moço! É isso aí É desse jeito Então eu vou desligar, gente Vou desligar Vou desligar que eu vou fazer os trabalhos aqui Vou editar uns vídeos Vou fazer uma thumbnail aqui Pra esse vídeo aqui Que eu vou postar ele Quem sabe? Vocês gostem, hein? Oi, gatinho! Olha o gatinho ali, gente Oi, gatinho! Ó, mexi aqui nas minhas plantas hoje Olha só Ai, gente Olha que gracinha Eu amo Amo suculento Mas eu não sei Passando o Bolsonaro ali Eu não sei cuidar Mas eu tento Me esforço Me esforço Tchau, gente Beijo, beijo, beijo Beijo no coração Beijos! Eu tenho um monte de coisa pra fazer Muita coisa mesmo pra fazer Hoje nem deu pra mim caminhar Por causa da chuva Uma hora para E quando para De repente Vem um solzinho E de repente Vem a chuva de novo Então eu não vou ser pega de surpresa Quase com 60 anos Não posso ficar dando mole Nessa chuva aí, né, gente? Fazer meus exercícios Em casa mesmo E pronto Acabou Caramba Tá subindo o carro pra caramba Eu, hein? Pra secundar o trânsito Uma barulhada danada Tchau, gente Tchau Beijo, beijo, beijo Beijos! Uhul! E é desse jeito, gente Bye, bye E vamos de chuva Vamos de chuva Um... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.